Oh, uma vez, irmão. Olha onde as enfeites foi. Dois leves. Ah, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Quando tiver dois hectares. É, mas é que eu tava com a caixa de baixo. Não, deixa só as pontas aqui que é. Tá bom, tá bom, tá bom. Três ondas. Olha onde as baculhas, olha que lá. Eu já me rei, eu já te viando com a caixa de baixo. Eu já me rei com a caixa de baixo. Eu já me rei com a caixa de baixo. Eu já me rei com a caixa de baixo. Eu já me cheguei e um deg què ója? Eu já vi aí em seguida. Cara. Básilégian. Com będą, comérfromollu quando você vamos aomäßig o seteiro. Mas porque funciona? É legal com você assustou. Peu ser... teiro que ele vai para bárragos o leu vai contar para vixê, para vixê, olha olha o leu vai contar para vixê, olha 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 aí o leu vai contar para vixê, olha 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 tem dias não há para ir nenhum o leu vai contar para vixê tem que estar bem, tem que ir para vixê vou tirar aqui o ramo de lançamento olha 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 agora eu vou lá agora eu vou lá agora eu vou lá agora eu vou lá Vamos lá. 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 Obrigado.